Olá amigos! No último vídeo que postei, dei início à construção de um modelo de motor Stirling. Neste vídeo vou dar sequência e colocá-lo para funcionar. Eu sou José Souza, sejam todos bem-vindos, vamos improvisar! Nesta segunda etapa vou começar improvisando o pistão deslocador. Para construí-lo são removidos os fundos de duas latas de leite condensado. Os fundos das latas são perfurados e cortados. A união em paralelo entre os dois fundos, que dará origem à estrutura do pistão, é feita por dois parafusos com duas porcas cada. Para impedir que as lâminas escapem, as pontas dos parafusos são rebatidas. O interior do pistão é preenchido com lã de aço, o mais prático considerando a pesquisa que fiz. Deixarei o link na descrição do canal e do vídeo do pistão que achei mais bem feito com esta técnica. É preciso criar um reservatório para a água que resfria a parte superior do cilindro do motor. Para construí-lo vou usar uma lata de atum. Para fixar a lata de atum, a lata de leite condensado, que é o cilindro do motor, vou improvisar com solda de estanho, usada em eletrônica. O volante do motor será a três círculos de chapa de PVC, unidos com cola instantânea. Antes de fechar o motor, queimei o revestimento interno da lata de leite condensado, para evitar o surgimento de gases no momento do funcionamento. Fiz isto aquecendo sobre a chama do fogão. É preciso um pouco de força para fechar, devido ao anel de retenção que deixei bem justo. Para o diafragma de trabalho, vou improvisar com uma bexiga. Esta é a número oito. Fiz uma pequena modificação ao que foi mostrado no finalzinho do primeiro vídeo. Decidi soldar o parafuso de ligação do diafragma, diretamente à ponta da biela de trabalho. Fiz uma pequena modificação ao que foi mostrado no finalzinho do diafragma. Fiz uma pequena modificação ao que foi mostrado no finalzinho do diafragma. Fiz uma pequena modificação ao que foi mostrado no finalzinho do diafragma. Fiz uma pequena modificação ao diafragma. Espero que tenha achado interessante Se ainda não assistiu, veja o primeiro vídeo para entender melhor Vou montar um terceiro vídeo para explicar o funcionamento e passar alguns detalhes Também vou elaborar um desenho com todas as medidas e materiais usados No mais, muito obrigado a todos Um salve para Se inscreva, curta e compartilhe os vídeos Ajude o canal Muito obrigado, até o próximo vídeo E aí